Salve galera, Daniel aqui trazendo mais um vídeo hoje pra vocês pessoal, é isso daí. Galera, olha que bacana, a gente tá aqui na Elarte hoje, num evento que tá tendo aqui, ó, encontro aqui de entusiastas, né pessoal? Pessoal que também tá vendo com as motos aqui mais bacanas, né galera? Olha que legal, ó, encontro aqui de motociclistas, né? E a gente acaba encontrando aí umas relíquias, né galera? Umas máquinas aqui difíceis aí de encontrar, galera ali dentro, ali ó, tomando aí um café da manhã, né? Mas olha aqui galera, olha que joia nós encontramos aqui pessoal, olha aqui ó, olha que espetáculo galera, essa aqui é uma Audi RS2. Ó, vou mostrar aqui pra vocês ó, olha que show galera, olha que linda tá essa Audi aqui pessoal, cor original dela, azul, essa aqui é legal galera, ela tem, ela tem aí a mecânica Porsche, tá pessoal? Olha que bacana isso aqui ó, peru aqui muito famosa. Olha que bacana galera, a conservação dessa máquina aqui ó, toda original, pintura aqui impecável ó, teto solar aqui também, olha aqui galera. Olha que bacana galera, ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui por dentro pra vocês, ela tá fechada, né galera? Então a gente não quer... Ah, não vai dar porque tá dando reflexo no vídeo, mas não tem problema pessoal. Videozinho rápido aqui, só pra não passar batido, né pessoal? Porque um carro desse aqui merece o videozinho, né? Olha que show galera, Audi RS2, mecânica Porsche aqui ó. Muito show, muito show, né pessoal? O canal quis vir trazer só um, fazer um videozinho rápido aqui pra mostrar essa máquina pra vocês, porque essa daqui realmente tá impecável galera. Tá bom pessoal? Então é isso aí galerinha. Obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui no Motor Mania oficial assistindo aí nossos vídeos. Deixa o like pra gente, se inscreva aí no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra aí num próximo vídeo. Abraço galera, fui!